Olha a minha Headline, que que tá acontecendo? Olha a minha Headline! Eu adoro a Headline! Agora a gente vai ver o Izux dando unboxing no tijolo dele, que acabou de chegar em casa. Vai, 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 Izux! Não dá pra ver nada! Academia pra quê, Carlos? Academia pra quê essa senhora não consegue cortar a caixa da RTX 26. Mano... A gente fala no Vibe, tá? Que você colocou. Já entrou? É o tijolo! É o tijolo, hein? É o tijolo! Nossa, olha os carvesseiros, velho! Tá com o peso do tijolo já, ideal? É extremismo! E a minha voz vai aparecer no vídeo? A sua voz vai aparecer no vídeo? A minha voz vai aparecer no vídeo? A minha voz vai aparecer no vídeo, caraca! O anúncio dela tava lá nova, se tiver sinal de uso eu posso fazer isso. Casgo a caixa da RTX. Pô, eu não sei quanto que... Os caras são muito grandes, porra! Hein, Izux, calma aí, para um segundinho! Olha essa forma! Mano, essa caixa é muito bonita, velho! Oi, Izux! Izux! Izux, você... Se você for mandar mesmo, me avisa depois, que a gente vê o frete, velho! O que que tá escrito ali atrás? Não dá pra ler, tá todo o contrário! É o lado da caixa que tava meio... Nossa, ele vai abrir, o bagulho vai cair no chão, cara! Calma aí! É... Abre certo isso aí! Calma lá, calma lá, Izux! Abre certo isso aí! Pelo amor de Deus! Obrigado! Isso aí! Não é um tijolo! Eu tô olhando pra minha câmera, velho! Packing steps! Selo! Speed setup! Mano, se vier com CD, pode jogar fora, mano! Tô prestando atenção, cara! Ah, pra mandar emoji tem que ter nitro, mano! Mano, não precisa nunca! Como que não precisa? Eu não tô conseguindo mandar! Cara... É numa... Era uma seta que tem do lado do bagulho do nitro! E tem um negócio aqui, falando aqui, ó... Tive as animações divertidas com nitro! Oi, Izux! Quando cê instalar a placa, bora jogar... Mano, olha o que esse moleque tá fazendo! Quando cê instalar a placa, bora jogar um trackmail, pô! É muito bom! Tipo assim... Nossa, vem ver o... Vem ver o Izux aqui, tá ligado? A placa, e o cara vai lá e fica pousando pra câmera e fica falando... Ah, vou fazer um tom! Tá ligado? Porque é que é bonita mesmo! Vai ficar dentro do computador, mano! Aí agora você instala ela dentro do monitor, Izux! . Tchau, tchau.